Já imaginou como é que vai estar a pensão da Dona Ju agora aí na Copa do Mundo? É uma merda, gente. Vai mudar nada. O que vai mudar? Eu vou sair do Médio e vou voltar pro Leblon. Ovaldo, é melhor baixar a bola, porque a segunda temporada do Vai Que Cola em 2014 já tá confirmada. Mas não tem como fazer uma coisa mais glamurosa, não, Gê? De repente tacar um Vai Que Cola em Las Vegas? Tem como não, Paris? Seja onde for, em 2014 tem a segunda temporada do Vai Que Cola no Multishow. Se você perguntar pra mim assim, Multishow é um canal maneiro? Eu vou te falar Multishow? É um canal maneiro. Se você perguntar assim pra mim, Multishow é Vida Sem Roteiro? Eu vou te falar Multishow é Vida Sem Roteiro, entendeu? Agora você me largar aqui no MEI, eu já acho um pouco abuso, entendeu? Eu já acho um pouco falta de consideração comigo, com a minha pessoa.